2, 5, 7 Oi pessoal, eu sou Alexandre Lopes, eu sou fisioterapeuta, sou professor aqui da Universidade de Cidade de São Paulo da Unicid. Sou coordenador do grupo São Paulo Running Injury Group, ou Spruning. É um grupo que tem o objetivo de pesquisar diferentes aspectos da lesão na corrida, dos praticantes na corrida. Minha área de atuação é na área de fisioterapia ortopédica. Minha formação toda foi nessa área musculoesquelética. Tenho mestrado em reabilitação e meu doutorado é em educação física na biodinâmica do movimento humano. Também tenho um pós-doutorado na Universidade de Harvard, na área de biomecânica da corrida, com a fisioterapeuta Irene Davis. O meu envolvimento na corrida LFC sempre foi muito grande. Desde a minha época da graduação, praticamente ao me formar eu comecei a trabalhar com atletismo. Pude trabalhar com atletismo por mais de seis anos, com provas de pista. Esse envolvimento com o grupo do professor Nélio me levou a poder participar, a oportunidade de participar de diversos eventos internacionais, entre eles mundiais de atletismo e jogos olímpicos e pan-americanos. Além desse meu envolvimento como fisioterapeuta, trabalhando com corrida, eu também sou corredor há mais de 20 anos, entre idas e vindas. Meu objeto de pesquisa atualmente do nosso grupo do São Paulo Running Injury Group é exatamente lesões em praticantes de corrida. O que é o Corrida Consciência? Essa ideia surgiu de vários bate-papos entre eu e o Sérgio, de tentar aproximar a ciência do corredor, do praticante de corrida, dos treinadores, dos fisioterapeutas, dos médicos. Infelizmente, hoje a ciência está um pouco distante do consumidor, vamos dizer assim. Por vários motivos. A ciência fala uma linguagem difícil, muitas vezes de números, muitas vezes em artigos que são difíceis o acesso. E o grande objetivo da Corrida Consciência é aproximar esses dois mundos que são tão distantes. Não só no universo da ciência e a corrida, mas de uma maneira geral, a ciência sempre está um pouco distante do universo do consumidor, do objeto daquelas pesquisas. Então, o nosso objetivo é ter um quadro que discuta artigos científicos relevantes, importantes na área da ciência, principalmente na área de lesões musculoesqueléticas, desvendando alguns mitos, trazendo artigos novos, trazendo artigos que são clássicos na literatura, de uma maneira simples, de uma maneira mais fácil de ser digerida por qualquer pessoa que seja corredor, que não seja da área da saúde, que não tem afinidade com estatística, que não tem afinidade com artigos científicos. Então, o grande objetivo da Corrida Consciência é trazer a aproximação desses dois universos e sendo feita uma leitura, assim como trazer a ciência e aproximar do leitor, do corredor, mas trazendo com uma leitura simplificada, utilizando essa minha experiência também de quase 20 anos trabalhando com o corredor. Então, eu diria que a Corrida Consciência é como se fosse um tripé entre ciência, o consumidor e a experiência de clínico, interpretando os artigos relacionados à área. Bom, então fiquem atentos que todo mês, pelo menos um artigo será discutido aqui no quadro Corrida Consciência, no Corrida no Ar. Corrida Consciência